Gente, o nosso primeiro assunto de hoje é um assunto novo, mas pelo mundo aí já conta com milhares de seguidores, viu? Se eu falar a sigla ASME, você sabe o que é? Bom, na prática são estímulos que vêm em forma de sussurros. Olha, a verdade é que pela internet existem celebridades já desse fenômeno e desperta mesmo a curiosidade. Mas eu não entendi um pouco mais? Agora na reportagem, olha aí. Velas. Velas. Velas, velas, velas. Para alguns é arrepiante, mas para muitas pessoas tem sido uma ótima ferramenta para relaxar. A verdade é que esses vídeos possuem milhares de seguidores pelo mundo todo e há pouco tempo no Brasil também. O uso é de uma técnica que promete ser o segredo para quem quer se concentrar, desligar e dormir com mais facilidade até, o ASMR. A sigla em inglês significa a resposta sensorial autônoma do meridiano. É uma sensação prazerosa obtida principalmente por vídeos que associam barulhos de objetos, sons da boca, sopros e também vozes baixas e calmas. Alguns simulam situações do dia a dia potencialmente relaxantes, como pentear o cabelo, por exemplo. Entre os objetivos, promover o sono, a concentração e a calma. Para gerar mais concentração, a maioria dos vídeos ASMR enquadra apenas o rosto do youtuber ou às vezes sua boca. Há relatos de que além da sonolência e a concentração, esses vídeos dão uma sensação de formigamento em quem assiste. A Associação Brasileira do Sono relaciona os efeitos dos vídeos, a ASMR, a concentração que geram. Mas será que funcionam mesmo? É diferente, é algo novo, só que a verdade é que tá esse fenômeno todo na internet. É curioso, até quando a gente teve acesso, viu, chamou muito a atenção e por isso que a gente trouxe esse assunto. Eu falei até há pouco no Balanço Geral Proéber que pra mim dá um pouco de agonia, eu não consigo muito não. Mas vamos falar um pouco mais sobre esse assunto, conversar agora ao vivo com o especialista aqui no estúdio com a gente, o doutor Felipe dos Reis. Muito obrigada pela vinda, doutor Felipe. Boa tarde, primeiramente. Obrigada. Deixa eu perguntar pro doutor ali, foi bom, é bom assistir ou não também dá essa agonia? Eu, agonia. Pessoalmente não me atrai muito não, a sensação não é muito boa. Mas tem, tem, a gente tem visto bastante repercussão nas redes sociais. Agora a gente tem que tomar bastante cuidado sobre como que tá sendo divulgado esse tipo de informação, né? O que eu tenho visto nas redes sociais é que até de uma forma às vezes pejorativa, sensacionalista, às vezes com cunho comercial, muitas vezes, há uma divulgação de uma possível massagem no cérebro, o orgasmo cerebral. Isso, se fala nisso. Então, e potencial, como uma potencial terapia pra insônia, pra ansiedade e depressão. Na verdade são alterações muito subjetivas e realmente elas carecem de um embasamento científico bem sólido pra justificar esses sentimentos. Tanto que, como aconteceu aqui, muitas pessoas sentem prazer e ao mesmo tempo outras já não sentem o mesmo prazer ouvindo aquele som, ouvindo aquelas imagens e o efeito é muito pessoal, né? O efeito é muito individual. Então é muito difícil, primeiramente, você medir esses efeitos e em segundo lugar, é muito individual. Então não dá pra chamar de uma possível terapia, né? Ainda não tem um cunho científico que comprove um benefício real desse tipo de experiência sensorial. Mas é interessante, né? É um fenômeno que acontece, é muito comum entre cada um de nós, por exemplo, quando a gente ouve uma música interessante, uma música que remete a uma lembrança pessoal legal e quando a gente sofre algum tipo de emoção, um toque mais leve ou uma voz sussurrada, é muito comum esse sentimento ou essa sensação de formigamento, de bem-estar, de relaxamento. Mas, como eu falei pra você, é muito individual, né? Não dá pra gente chamar ainda de uma terapia, né? Pois é, o doutor é neurologista, atua diretamente com essa área, enfim, quando diz o cérebro da gente. E aí, quando até fui dar uma pesquisada, realmente o doutor falou há pouco, né? Não existem estudos científicos que comprovem. Dá pra dizer que vira uma onda, vira uma tendência, uma grande procura. Tem que cuidar, então, com a questão até do excesso, por não haver um embasamento científico, porque pode vir a fazer mal? Sim, eu acho que o principal papel de nós, como profissionais de saúde, vocês como mídia, e vocês têm feito esse papel de uma forma muito legal, é informar a população, né? Sobre o quanto isso é benéfico ou não, né? O quanto é real, o quanto é indicado ou não do ponto de vista médico, do ponto de vista de ciência, né? E existem alguns trabalhos, mas trabalhos que carecem ainda de uma reprodutibilidade, de uma solidez do ponto de vista científico, mas é interessante já observar que existe um intuito também da comunidade científica em começar a estudar esse fenômeno, que é tão comum, né? Mas, por exemplo, existem estudos que mostram que áreas cerebrais são ativadas em pacientes que são submetidos a determinados estímulos utilizados na ASMR. E essas áreas são muito semelhantes àquelas ativadas pela musicoterapia, por exemplo. Então, isso chama muita atenção, né? Provavelmente, há uma explicação neurológica, científica, mas que ainda carece de novos estudos para se aprofundar isso. Então, dá para dizer que a questão da música pode ser algo também que dá essa sensação no cérebro como essa técnica ASMR. Isso, inclusive existe um fenômeno chamado frisson pela música, ou frisson musical. E esse evento, que é uma experiência neurológica, né? Que já foi provado a ser feito até em exames de reacionância funcional, que estudam a perfusão e o metabolismo cerebral, que ela é real e são áreas muito semelhantes a essas ativadas pelo ASMR. Então, deve haver um cunho orgânico aí, com certeza. Mas ainda a ciência não chegou nesse ponto de explicar e muito menos de indicar como terapia. E vale a recomendação, acho que para toda a população. Se você sofre de insônia, de mal-estar, de inquietação, dificuldade de concentração, ansiedade, depressão, procure o especialista. Não se atenha a pseudociência ou a vídeos que bombam nessas redes sociais, né? E o detalhe é que nesse caso, muita gente coloca até o fone de ouvido. Sim, para exacerbar a sensação. Pois é, então aí que também acende esse alerta para cuidar com esse excesso também. Isso, às vezes o excesso, aliás, nenhum tipo de excesso é recomendável. Muito menos o excesso de uma atividade, de uma experiência, de uma pseudo-terapia que não tem ainda uma comprovação científica bem embasada. Pois é, se tem alguém que está assistindo a gente aí ao longo do programa de hoje, pode inclusive participar, mandar alguma mensagem. Você já teve acesso, já conhecia. Até quando a gente colocou hoje no Balanço Geral, chamando, eu recebi algumas mensagens dizendo, olha, minha esposa adora assistir, realmente relaxa. Então, é bem como o doutor falou, é subjetivo. Bem individual. Bem individual. E tem que ter esse alerta, esse cuidado. E como é algo muito curioso, tem milhares e olha, gente, milhares e milhares de seguidores mesmo. Tem canais aí no YouTube que tem muita gente que está seguindo. Por isso que a gente trouxe esse assunto pelo fenômeno em si e para buscar essa orientação. Porque, às vezes, o que é muito novo, como agir, como proceder? Então, todos esses cuidados tem que ter. A gente está falando do nosso cérebro, é muito importante. E se nessa era de redes sociais, é muito comum esses modismos acontecerem, muitos vídeos, eles ganham uma repercussão muito grande. Algumas pessoas fazendo a terapia ou divulgando a terapia como uma solução para alguns problemas de saúde que são bem mais sérios. Então, a gente tem que olhar com muita ressalva. Tudo que desponta aí nas redes sociais, prometendo cura ou cura da insônia, ou massagem cerebral, melhora da concentração. Realmente, é preciso ver com muita cautela esse tipo de recomendação vinda da internet. E olha só, já que eu falei agora há pouco do WhatsApp, a gente recebeu um vídeo pelo WhatsApp de quem é o lado de que gosta, que adora. Vamos dar uma olhada aí. Oi, pessoal do Vermais. Eu me identifiquei muito com a entrevista de hoje, porque eu assisto os vídeos de ASMR com bastante frequência, quase todos os dias. E eles realmente me relaxam, assim, dependendo do som. Varia de som para som. E também varia de pessoa para pessoa, porque tem sons que me agradam e irritam outras pessoas, ou vice-versa. Então, vai muito de pessoa para pessoa. No começo, você está estranho esse tipo de vídeo, mas depois você percebe que ele realmente te ajuda a dormir. E aí, doutor, é uma pessoa que diz que relaxa mesmo, ou seja, é o hábito de cada um. Isso, cada um tem uma percepção sensorial individual, né? Isso certamente tem a ver com as experiências prévias que a gente tem ao longo da criação, com os conceitos musicais, sonoros, que a gente vai adquirindo ao longo do crescimento, ao longo das nossas experiências de vida. E por isso que é tão individual, né? Pois é. Cada um teve uma experiência diferente, portanto, a sensação secundária, alguns estímulos, ela é individualizada. Então, não dá para a gente generalizar. Mas é muito comum pessoas que sentem realmente essa sensação de relaxamento e aquela coisa. Se não for em excesso, a experiência é válida. Agora, existem algumas práticas que em casa mesmo, por exemplo, a meditação, onde se fala, também são medidas que ajudam nesse relaxamento? Sim. E aí comprovadamente, né? Isso. A meditação, ela já tem um embasamento científico maior. Pois é. Então, inclusive, uma das explicações do efeito benéfico para algumas pacientes da ASMR tem a ver com a questão da meditação também. Porque não deixa de ser um momento contemplativo, em que você se volta para você mesmo, para as sensações que chegam até você e aquilo tem uma certa monotonia, aquilo tem uma certa calmaria no contexto. Então, induz você a um estado meditativo. E talvez o benefício esteja aí, na questão da meditação. A meditação, sim, já tem uma evidência maior de benefício. Exatamente isso. Doutor, muito obrigada pela vinda aqui. A gente quis trazer esse assunto pelo fenômeno, enfim, o quanto vem repercutindo. E eu agradeço demais os seus esclarecimentos, que essa é a nossa ideia mesmo. Às vezes, se há algo muito novo, precisa desse embasamento aí, dessa orientação, para evitar que o excesso venha. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Bom restinho de semana aí. Para vocês também. Valeu, uma boa tarde. Boa tarde.